É, meus amigos ralezeiros, eu tenho certeza que você que tá do outro lado e é proprietário de um Xbox Series X ou S, tá muito feliz com a opção que você fez, né, de adquirir um desses consoles. Mas tem coisa muito boa vindo junto com eles, porque volta e meia tem jogo otimizado pra esses consoles chegando e, cara, tem muita coisa boa na área. E nesse Rale News eu vou trazer pra vocês os jogos que acabaram de ser otimizados para o Xbox Series X e S, jogos que já entraram e que vão entrar, tá? Vamos falar também sobre uma surpresa que, sinceramente, eu fiquei bem impressionado. Estamos falando de nada mais, nada menos do que Red Dead Redemption Online, que ganhou conteúdo depois de um tempão e de muitos protestos daí da galera que jogava o jogo. Tá no ar mais um Rale News, edição da noite. Fala aí comigo, ralezeiros, aqui é o Leo, seja bem-vindo a mais um vídeo. E, cara, se você quer me dar uma força, não deixe de clicar no like e se inscrever aqui no canal, tá? Se você ama Xbox, você vai receber notícia todos os dias sobre o seu console favorito. Galera, é o seguinte, ó, qual de vocês aí jogou ou joga Red Dead Redemption? Melhor, Red Dead Redemption Online. Cara, tem uma comunidade muito fiel que, sinceramente, nem eu sabia que existia, mas depois de zerar o jogo e continuar jogando aí através do online, eu vi que tem muita gente jogando. Mas, cara, definitivamente tem muita gente que reclama também porque a Rockstar não lança nada de atualização. Mas, surpreendentemente, um novo conteúdo chegou, Red Dead Redemption 2 Online. O jogo parecia que, inclusive, estava completamente abandonado, galera. O conteúdo, galera, traz a... Depois que o outono se desvanece e a gente tenta dar boas-vindas ao inverno, os naturalistas já se preparam para se aventurar na natureza em busca de animais inusitados. Então tem muita coisa. Os conteúdos começam a chegar hoje e vão até o dia 28 de novembro. Conteúdos aí como Series Limoine, Extreme Mix, Sports of Kings e Last One Standing e modos extremos da edição especial, tá, galera? Então tem muita coisa chegando no Red Dead Redemption 2 Online. Bora para a próxima notícia. Senhoras e senhores, seguinte, ó. Você que está me assistindo do outro lado, saiba que se você tem um Xbox Series XS, tem jogos chegando completamente aí atualizados, melhor otimizados para o seu console. E é muito bom escutar isso, cara, porque você jogar um jogo a 60, 120 FPS rodando lisão num console de nova geração é muito bom. E o primeiro deles é o Wally Wally World, Find the Flow Zone. Esse jogo aí parece ser bem interessante, galera. Inclusive é um jogo que, se eu não tenho enganado, está no Game Pass. Me ajuda aí, dá uma moral para mim e me responde. Mais um jogo que entra é o Call of Duty Warzone 2.0, que chega no dia 19. Acho que chega no dia 19, já completamente otimizado para o Xbox. Mais um jogo que entra, galera, é o Goat Simulator 3. Esse jogo da cabra aí que já fez muito sucesso e tem uma galera que gosta de jogar demais ele para dar aquela zoada. Mais um jogo que foi otimizado, galera, é o The Dark Pictures Anthology. Continuando essa lista, galera, PaintMint, que é um jogo que muita gente fica com o pé atrás, mas tem gente que quer dar uma chance para jogar. Então o jogo está aí recebendo uma otimização para consoles de nova geração. Finalizando, galera, nós temos o Gun Grave Gore, que inclusive eu anunciei há pouco tempo, e mais um jogo, é o Evil West. Para finalizar essa lista, Gundam Evolution, galera. Então todos esses são os jogos otimizados para o Xbox. Algum deles aí você jogou, tem vontade de jogar ou está jogando? Responde para mim que eu quero saber. Xiii, você já passou por isso? Sua pilha acabou bem na hora daquela jogada importante? Chegou a hora de dizer adeus às pilhas do controle do Xbox e nunca mais passar por isso. O kit Play & Charge da Halé Desconto é compatível com o Xbox One, Xbox Series e Xbox Controle Elite 1. E você tem jogatina garantida por até 20 horas desativando o modo vibração do seu controle, e ele acompanha duas baterias, um cabo USB de 3 metros reforçado para você carregar o seu controle enquanto joga. Além disso, ele vem com quatro tampas compatíveis com todos os controles da Xbox da antiga e nova geração. E para você ficar tranquilo, ele vem com um chip de proteção de sobrecarga de energia que ainda protege o seu controle. E para adquirir o seu agora mesmo com um descontão de quase 100 reais por tempo limitado, clique no link na descrição abaixo desse vídeo.